o salve rapaziada mano trazendo mais vídeos para vocês no vídeo de hoje mano vamos trazer aqui um fortnite de pobre mas de pobre mesmo tá ligado eu tô jogando aqui no notebook no notebook mas que meu pc tá ele tá com como é que fala como é que podemos dizer que tá passando por um processo meio que uma puberdade tá ligado ele tá ele tá como é que eu posso dizer né ele tá passando por mudanças tá ligado eu tô trocando as peças tô dando um upgrade nele por isso que tô gravando um notebook né velho agora para jogar um fortnitezinho tá ligado botar um config da hora no pc falta memória RAM e placa de vídeo só mano aí como o meu config vai ser um uns 5 tá ligado eu vou colocar um sim aí eu tô pensando de uma de colocar uma gt6 750 ti né velho mas assim eu tô na dúvida tá ligado porque não sei se vai dar gargalo que a placa de vídeo ficou meio muito prato no processador mas se não for ela vai ser uma gtm30 velho porque já gastei demais com esse computador tá ligado aí mano a condição nossa baixa fazer o que eu não sei o rio tô montando de guardazinha rapaziada sem pressa tá ligado e mano esse vídeo aqui é para bater 50 likes hein velho 50 porque é o retorno né velho tem que exigir dos inscritos mano aí lançaram esse bagulhozinho de Halloween aqui mano no jogo ficou até da hora o paraquedinha só que esse jogo é meio bizarro velho nossa mano esse jogo é muito bizarro futurista tá ligado mano olha a picareta no caso ah não ah não cara não velho putz velho eu não tenho lá nossa velho nossa mano olha isso velho tá maluco tá doido velho sai merda agora ferrou Eu monto Vou ter giletinho aqui E limodei Ah, mano, pelo amor de Deus, cara Olha o lixo de arma que vem, mano Não, quieta, velho Olha isso, cara Nossa, mano, esse jovem Nossa, ele tá meio bugadinho Depois dessa atualização, velho Na moral Ele era melhorzinho Sério Pode parecer que é um lixo, mas ele era melhor Esse jogo O FPS dele era alto pra cacete, mano Não, não é Mano, mas ele sempre foi alto o FPS nesse jogo É por causa que eu tô gravando, velho Ele fica a 70 FPS, velho No notebook, mano Não sei se tem ideia, você pode baixar, mano Pra um PC ir acima de 2 GB de RAM Dá pra rodar ali, velho Rodava no meu PC com um Celeron Vai ser um Celeron Vai ser um Celeron Tá Celeron Nossa, mano De eu arrumar o PC Meu irmão Vai ser vídeo live Vídeo Fortnite Tudinho Trazer muito vídeo pra vocês Porque Tá uma moda, velho Esse jogo Não, não sei se tem ideia E o jogo é da hora, né, mano Skin Esses bagulho Surreal, velho Surreal Galera, eu retorno, mano Voltamos pro canal Beleza Eu vou até com saudade, velho Nossa, na hora Tem uns amigos, mano Que os caras começaram há pouco tempo Tá ligado? Aí eu vejo assim Mano, os caras têm Uma inspiração gigante, velho É o canal maior que o deles E eu trago vídeos Sem inspiração Imagina a inspiração que os caras tivessem Com um canal grande Com um canal mais ou menos, né Que nem o meu Sendo inscrito Grande As ideias grandes Não se fosse milhões, né Eu falei Aparece Opa Inimigo Inimigo é inimigo Nossa Tchau Esse é bem bot, mano Esses caras assim Ai, velho Meu Deus, mano A FPS abaixa muito, cara Nossa, velho Opa Opa Pump Vamos trocar a granadinha Tudo Eu quero ver Eu quero ver Pump 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 Estamos safe Estamos safe Suave Suave Deixa eu arrumar Isso aqui Ae Melhor Calma Calma Ae Melhor assim Nossa Os caras Quiserem Uma máquina De troca Mano Muito bizarro Agora estou gravando Esse vídeo Acho por isso que minha voz Está baixa Assim Meia Sussurrando Tá ligado Queimando Ai, velho Eu não acho Difícil De achar gente Aqui nesse game Difícil Complicado Na verdade Só quando eu estou gravando Quando eu não estou gravando Vai Lota de cara Mato tudo Quando eu estou gravando Isso não acontece Incrível Inacreditável Ai 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 De onde está vindo bala Ai Merda Nossa Ai Ai Sai 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 Que bala Tchau Mais um palista Galera Mais um palista Só eu falar Mano Que Que não aparece Cara Que vem Incrível Nossa Caraca Mano Esse gravador Pesa Muitas pés Eu fiquei De cara Nossa Eu queria ter Uma placa de captura Queria ver Se isso ia acontecer Queria ver Moleque Ai Me deu certo Que eu queria Galera Eu uso Esse jogo Mano Só 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 pra Meio que Treinar a construção Tá ligado Pra quando eu tiver Fortnite Isso Vou fazer Quando eu tiver O fortnite Quando eu puder jogar Eu já Vou ser Bom De construir Você pode Construção Esse jogo Esse jogo Eu já Não tô Muito ruim De construção Não tô Rui Tô Vamos dizer Mediano Podemos dizer Assim Opa Calma Eu quero destruir A boca Calma Tem que subir A igreja É muito ruim Velho Derruba 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 Sacanei Véio Não Desculpa A história Opa Costinha 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 What the fuck Não é diferenciada Ai Ai Não Não Ui Quase Cai Calma Calma Se apavora Não Se apavora Não Ai 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 Isso Não é Bote Não Isso Quer Ae Pai Para Ae Pai Para Depois É Que Que Ai Ae Seis Bal Não Era Para Ter Deixado XM8 Velho Arma Me admira, mano. Meu Deus! Solta o burro. Opa, 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 opa. Vai, 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 vai. Vai, mata. Quero ver, mata, 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 mata. Mata, mata, mata. Opa, o cara sabe jogar. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Nossa, galera, tá complicado, velho. Tô sem munição nenhuma. Olha isso, velho. Esse cara tá de hack? O que the fuck, velho? Nossa, não é impossível de matar o cara. E... Vamos que é bom e é bom. Preciso de cura, né, velho. Ah, vamos levar por um lugar dessa. Aí, melhor. Melhor do que andar desprevenido, né? Vai, use medkit. Usem medkit, galerinha. Nossa, quero ver o peso com esse vídeo, né, velho. Porque, nossa, mano. O bagulho já tá 12 minutos ali, velho. Opa! Caramba! Ai! Ai, 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 ai. Calma, calma. Não vou apavorar, não. Vou deixar de pump pra cima. Vou arrumar o grade dele querendo ser o mestre, né, velho. Ai, 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 ai. Nossa, toma essa pump, gente. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deixa eu me curar. Caraca, velho. Eu deixei pump, né, velho. Hoje a gente troca de arma. Calma, 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 calma. Não vou apavorar, não, que hoje eu não tô com pressa. É, tô preferindo levar essa aqui. 12 também. Tô caçando o cara agora. Preciso de você, coleguinha. Opa! Olha ali. Nosso querido amigo. Querido amigo, só que não, né. Nosso querido inimigo. Ai, ai, ai. Meu Deus, tomei na cabeça. Ah, morri. Não tem nada, não. Matamos... Deixa eu ver. Matamos quanto? Acho que foi 4. Então, galera, vou deixando o vídeo por aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso retorno. Tamo de volta aí. Beleza? Vai deixando seu like aí se você gostou. Beleza? Vai compartilhando. Meta 50 likes, como eu disse. Então, valeu. Falou e fui. Tchau, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.